Vem cá, quer aprender como estudar matemática para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar como é possível você usar a matemática a seu favor para passar no concurso da Assembleia de Minas Gerais. Então família, sem quiri-quiri-corococó, sem lero-lero, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora para cima deles. Vamos lá família, aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá, para você realmente aprender a matemática para passar no concurso da Assembleia de Minas Gerais você precisa ter acesso à tríade do método MPP. Pô Marcão, o que seria a tríade do método MPP? A tríade do método MPP são as três técnicas que regem o método. A primeira técnica, né Marcão? Pô, beleza, qual seria a primeira técnica, Marcão? Qual seria a segunda e qual seria a terceira? Abre o jogo aí para a gente. Vamos lá. A primeira técnica seria o método dos 50. E com a primeira técnica você aprende a interpretar as questões. E por que tem esse nome, método dos 50? Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade da questão. Olha como faz sentido a primeira técnica, o nomezinho da primeira técnica. E a segunda técnica, nós patenteamos aqui como método, né? Como técnica R. O que significa R? Estudar, revisar e exercitar. Então, com a segunda técnica, você seguir nesse processo, você vai aprender a resolver as questões. Em outras palavras, você vai aprender a forma correta de resolver cada exercício. Qual macete você deve utilizar para resolver determinada questão. É o tal do empoderamento. Você seguindo ali a segunda técnica, você vai bater o olho, né? Resumindo a parada, você vai bater o olho e já vai saber logo o que a questão está pedindo. Legal? Então, a segunda técnica, ela vai te dar poderes. E a terceira técnica da tríade do método MPP é a técnica 2080. É a tal da prática, né? Ou seja, com a prática, você vai destravar a matemática. Você vai destravar o raciocínio lógico para a sua aprovação. O que significa 2080? 20% de teoria e 80% de exercício. É a prática. Então, a prática, ela vai te levar à perfeição. Você vai destravar a matemática para a sua aprovação. Então, essas seriam as três técnicas que regem o método MPP. E é exatamente o que eu vou te ensinar agora na prática. Legal? Na prática. Está aqui, ó. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Então, o que você vai aprender na aula de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos lá no nosso curso específico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Você vai aprender aqui um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos. Então, caneta e papel na mão. Vamos lá, sorrisão no rosto e simbora. Agora, de verdade, agora está valendo. Vamos lá. Para cima deles. Está aí a primeira questãozinha. Vamos lá, família. Primeira coisa que você vai fazer no exercício. A primeira coisa é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. E com a primeira técnica, na verdade, a primeira técnica, ela te ensina o quê? Ela te ensina a interpretar as questões. Ela te ensina a interpretar as questões. E o método dos 50 funciona assim, sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira, sublinhar para interpretar. Aplicando a primeira técnica. Se a sequência numérica dada por tal, tal, tal é uma progressão aritmética, é correto afirmar que o valor de x mais y menos z é igual a... Então, interpretando a questão, interpretando a questão, através do método dos 50, através do método dos 50, através da primeira técnica, ficou muito claro para a gente que o assunto dessa questão é progressão, né? É um probleminha clássico. É uma questãozinha clássica de progressão aritmética. Então, eu já sei aí qual é o assunto dessa questão. Então, interpretando, eu já sei ali qual é o assunto dessa questão. Já sei qual é o assunto e eu já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. Beleza. Tudo lindo. Já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Agora que eu já interpretei e já sei qual é o assunto da questão e o que o problema está pedindo, vamos colocar em prática a segunda técnica do método, que é a técnica R. E com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver essa questão. Então, agora, com a segunda técnica, que é a técnica R, vamos aprender a forma correta para se resolver essa questão. Então, vamos lá. Para encontrarmos aí o valor de x, y e z nessa sequência, nós precisamos da razão. O que é PA, por definição? PA é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior acrescido de uma constante. E essa constante é o que chamamos de razão. Então, nessa sequência aqui, que é uma PA, se eu tenho a razão, eu consigo matar o problema, porque é só ir somando. Quem é o x? Seria 12, seria o 12 mais a razão. Quem é o y? Seria o 12, seria o x, perdão, mais a razão. Quem é o z? Seria o y mais a razão. E quem é o 28? Seria o z mais a razão. Então, ficou muito claro para a gente que eu preciso encontrar a razão. Então, qual é a forma correta de se resolver essa questão? A forma correta para se resolver essa questão é saber utilizar a fórmula da razão. É você saber a fórmula da razão. Então, qual é a maneira correta? O que eu tenho que fazer para matar essa questão? É saber utilizar a fórmula da razão. E qual seria a fórmula da razão, Marcão, através do método MPP? Como é que eu encontro a razão de uma PA sem sofrimento? Anota aí. Razão é a diferença dos números sobre a diferença das posições. Simples assim. Não precisa usar fórmula. Eu sei que a concorrência te enche de fórmulas. A tia Teteca colocava várias coisas na tua cabeça. Não precisa nada disso. Então, razão de uma PA. Como é que você acha a razão? É a diferença dos números sobre a diferença das posições. Então, está aqui. essa é a sequência. 12, X, Y, Z, e 28. Não é essa a sequência? Então, o que é a razão? Razão é a diferença dos números. Então, se eu olhar aqui essa sequência, quais seriam os números? 12 e 28. Não é isso? Então, razão seria igual à diferença dos números sobre a diferença das posições. Então, quais seriam as posições desses números nessa sequência numérica? Vamos lá. Aí, eu vou enumerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 12 é o primeiro e o 28 é o 5. Então, eu tenho os números e tenho as respectivas posições. Então, eu tenho aqui o valor da razão. Então, vamos lá. Razão é igual à diferença dos números. olha como é fácil. 28 menos 12 sobre a diferença das posições. 5 menos 1. Marcão, não acredito. Pode acreditar. 28 menos 12 vai dar 16 e 5 menos 1 vai dar 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, a razão dessa PA é quanto? 4. Se a razão é 4, eu mato o problema. Por quê? Quem seria o X? O X seria igual a 12 mais 4. Então, o X seria igual a quanto? 16. Quem seria o Y? A PA é constante. Então, quem seria o Y? Fala para o tio Marcão. O Y seria igual a 16 mais 4 que é 20. Marcão, não acredito. A luz chegou. Quem seria o Z? Você está saindo das trevas hoje. Quem seria o Z? Seria o 20 mais 4. 20 mais 4 é 24. Então, eu já tenho aí o valor do X do Y e do Z. Se eu tenho os valores desses caras, eu tenho aqui a solução do problema. X mais Y menos Z. Então, jogando aqui na expressão, ficaria 16 mais 20 menos 24. 16 mais 20 é 36. 36 menos 24 vai dar 12. Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Beleza? Então, família, é isso aí. É o que você precisa para matar as questões. É você dominar aí o método. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Primeiro interpreta, depois resolve. Vamos lá. Tem mais um probleminha aqui para a gente aplicar e aprender com o método MPP. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos o método dos 50. E o método dos 50 funciona assim. Repete aí na sua casa. sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Vamos lá. A partir de um grupo de diplomatas constituído por seis brasileiros e oito argentinos, deve-se formar uma comissão composta por quatro diplomatas, sendo obrigatoriamente dois brasileiros e dois argentinos. Nessas condições, é correto afirmar que o número de maneiras de se compor essa comissão é igual a... Então, vamos lá, vamos lá, família. Interpretando aqui a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha clássico de combinação. É um probleminha clássico de combinação. Pô, Marcão, como é que você sabe que é um probleminha de combinação pela palavra-chave que apareceu aqui, a palavra comissão. Sempre que o probleminha perguntar sobre o número de grupos, o número de comissões, número de turmas, número de duplas, ou seja, tudo relacionado a agrupamento de pessoas, não troque ideia. O probleminha é de combinação. Então, são palavras, né? Então, a palavra que apareceu ali, que acionou o gatilho, é a palavra comissão. Comissão, turmas, equipes, cara, falou em agrupamento de pessoas, né? O probleminha é de combinação. Legal. Então, eu já interpretei a questão, né? Eu já interpretei a questão e já sei aí, né? Qual é o assunto, né? E o que o probleminha está pedindo, né? O que o probleminha está querendo. Agora, que eu já interpretei, vamos colocar em prática a segunda técnica, que é a técnica R. E com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse probleminha. Qual é a forma correta para se resolver um probleminha de combinação? Qual é a forma correta? É você saber o método, né? A técnica do abre e corta. Então, é assim que funciona o método MPP. Nós vamos direto ao ponto. Então, probleminha de combinação. Qual o macete? Qual é a técnica que eu devo utilizar? É o método do abre e corta. Pô, Marcão, que parada é essa? É aquela fórmula maluca lá que a tia Teté que ensinou, que a concorrência fica mostrando para a gente? Não. Não é nada disso. É um bizu. O abre e corta é um brisu. Marcão, o que é bizu? Bizu, né? É uma dica muito legal. Se não é voodoo, é bizu. Pô, Marcão, o que é bizu? Bizu é uma dica muito legal. Ó, vou treinar aqui com vocês, ó. Combinação de cinco para dois. Ó, cinco, abre dois, ó. Ó, macete do abre e corta. Cinco abre dois. Aí eu vou abrir dois números, ó. Cinco e quatro. Abriu dois, divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. Acabou. Facão aqui, ó, abre e corta. Agora eu vou cortar. Cortar é simplificar. Vou passar o facão, ó. Vou passar o facão aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. O quatro com dois, ó. Pou, pou. Cinco vezes dois vai dar quanto? Dez. Olha que lindo. Vamos lá. Mais um exemplo, ó. Ó, Marcão, faz mais um que, pô, ficou uma dúvida. Legal, ó. Combinação de seis para três, ó. Segue uma lógica. Seis, abre três, ó. Abre e corta. Seis, abre três, ó. Então, eu vou abrir três números, ó. Seis, cinco e quatro. Abre o três, divide por três, ó. Três vezes dois, vezes um. Ó, abre e corta. Agora, eu vou cortar. Eu vou simplificar aqui, ó. Pou, pou, quatro com dois vai dar dois. Pou, pou, seis com três vai dar dois. Organizando aqui a bagunça, seis vezes cinco, dez. Dez vezes dois, vinte. Então, o que que significa esses resultados, né? Quantos grupos, né? Quantas comissões de duas pessoas eu consigo formar com cinco? Dez. Quantas comissões, né? Quantos grupos de três eu consigo formar com seis? Vinte. Legal? Agora, eu vou levar isso para a questão, né? Te dei aqui uma mini aula, ó. Ele quer formar uma comissão, mas não é qualquer comissão. Nessa comissão de quatro diplomatas, temos ali dois brasileiros. Dois brasileiros de quantos? De seis. Então, vai ser combinação de seis para dois. E, ó, esse E é multiplicação, tá? Na matemática, o E é sinônimo de multiplicação. E, dois argentinos. Aí, você vai fazer a perguntinha. pô, dois argentinos de quantos? Pô, de oito. Então, vai ser combinação de oito para dois. Aí, é só alegria. Combinação de seis para dois, ó. Você já sabe. Seis abre dois, ó. Aí, eu vou abrir dois números. Seis e o cinco. Abre o dois, divide por dois. Dois fatorial. Mas, qual é o nome do método? Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Agora, eu vou cortar. Vou cortar aqui o seis com dois. Pô, pô. Três vezes cinco vai dar quanto? Quinze. Combinação de oito para dois. Oito abre dois. Então, eu vou abrir aqui dois números. Oito e o sete. Abre dois, divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Ó. Pou, pou. Vai dar quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Aí, você vai multiplicar. Combinação de seis para dois é quinze. Oito para dois, vinte e oito. Quinze vezes vinte e oito vai dar quatrocentos e vinte. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Se você gostou dessa questão, se você está gostando da aula, grita, berra, grita, berra, eu. Vamos lá, coloca aí no chat enquanto eu vou molhando aqui a palavra. Enquanto eu vou molhando, enquanto eu molho aqui, a palavra. Se você gostou, grita, eu. Vamos lá. Vamos lá. Família, de boa, de boa. Vamos lá. Enquanto você vai colocando aí, a aula ainda não acabou, tá? A aula ainda não acabou. Mas enquanto você vai colocando aí, né, se você gostou, né, dar essas duas primeiras questões, vamos trocar uma ideia. Vamos bater um papinho aqui rapidamente. Vocês perceberam, de coração, vocês perceberam nessas primeiras questões, nessas duas primeiras questões, que é possível, sim, aprender matemática para passar no concurso da Assembleia de Minas Gerais. Mas é claro, desde que você tenha acesso a um método, um método igual que a nossa aluna Morgana usou para passar em primeiro lugar. pega a visão nesse depoimento. Vamos lá. Acabo de saber que passei em primeiro lugar no meu concurso e venho agradecer ao método MPP. Grande parte que eles têm nessa conquista. Eu sempre pensei que eu era ruim em matemática. sempre falava que odiava a matemática. E se você também pensa assim, como eu, é porque ainda não conhece o método MPP. Dê uma chance para você mesmo e eles vão te mostrar qualquer um, que qualquer um aprende matemática com esse método. sei que muitos aqui são da carreira policial, mas eu não. Eu sou assistente social e por isso sei que esse curso serve para todos nós, porque serviu para mim. Agradeço a vocês de coração, professor Renato, professor Marcão e toda a equipe que está por trás desse projeto. Continuarei com o curso, renovarei com certeza, porque apesar de ter passado em um concurso em primeiro lugar, essa foi de nível municipal e eu ainda quero passar no concurso estadual e federal. Então, minha história com o MPP está apenas começando. Comprei o curso do MPP em outubro e o resultado vem em junho. De dez questões, acertei oito. Vocês não têm noção de quanto isso foi essencial para mim. Beijo, gente. Amo vocês. Morgana Paiva Pereira, aluna do grupo dos 5%, aluna que faz parte do nosso conteúdo pago. E se você, de boa, e se você está se preparando para o concurso da Assembleia Legislativa e quer ter o mesmo resultado que a nossa aluna Morgana, quer realmente fazer parte do grupo seleto, do grupo dos 5%, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da Assembleia de Minas Gerais, porque nesse curso você terá acesso. Olha isso, olha o que você vai ter acesso. Você vai ter acesso a um módulo de matemática básica. você vai ter acesso a um módulo de matemática para o concurso da Assembleia, de acordo com o seu edital. Vai ter acesso a um módulo de raciocínio lógico, também de acordo com o seu edital. E lembrando, dentro dessa parte de matemática tem a parte de estatística. Eu vou te mostrar aqui o curso por dentro que nós colocamos separado essa parte de estatística para você. E além disso, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. E mais dois bônus. Olha que legal. Um e-book de matemática e raciocínio lógico e um bônus extra que seriam mais seis meses de acesso, totalizando assim um ano de acesso ilimitado. Então, é matemática. Se você somar aqui tudo que nós oferecemos, tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. mas hoje você está levando tudo isso por apenas doze de trinta reais e setenta e dois. O Júlio está colocando o link agora aí para você adquirir o seu curso. E também colocamos aqui na descrição do vídeo, caso você tenha, esteja assistindo aí o vídeo depois. Aqui embaixo tem o link do curso. E para mostrar para você que não estamos de brincadeira que realmente tudo que eu falei está lá no seu curso. eu vou mostrar agora para você o curso por dentro da Assembleia Legislativa. Então, este aqui é o curso. Este aqui é o curso da Assembleia. Então, está aqui as disciplinas. Está legal? Está aqui o curso de Raciocínio Lógico. Você vai entrar aqui no curso e vai ter aqui as aulas para você maratonar de acordo com o seu edital. Aí, vou clicar aqui na aula para você ver como funciona. É bem fácil. Está aqui a aula para você assistir. Tem aqui o material para você baixar. E lá embaixo está o suporte tira dúvidas. Você vai colocar lá o assunto, por exemplo, associações lógicas. Vai colocar aqui a sua dúvida. Vai anexar se tiver alguma coisa para anexar e vai enviar. aí você tem que esperar aparecer essa mensagem. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Aí, vamos analisar lá a sua dúvida e, geralmente, nós respondemos no dia seguinte. A gente dá o prazo de 72 horas, mas a sua dúvida, geralmente, nós respondemos no dia seguinte. Por que 72 horas? Pode acontecer alguma coisa, ter algum imprevisto, enfim. Por isso que a gente dá esse lastrozinho aí. Mas, geralmente, é no dia seguinte. Aí, isso funciona para todas as disciplinas. Está aqui, você vai clicar, vai ter a aula e lá embaixo o suporte. todas as disciplinas você terá o suporte. Aqui é a matemática, você vai clicar e lá embaixo você terá o suporte. Legal? e assim vai. Aqui o módulozinho de estatística é bem básico mesmo que cai. Vai estar aqui a aula, os conceitos, lá embaixo o suporte. Então, família, é tudo para você realmente destravar e chegar aí na sua tão sonhada aprovação. Então, não perca tempo, matricule-se agora mesmo e venha estudar conosco, venha fazer parte dessa equipe vencedora. Legal? Agora é com você. O link está aí, tá? Entre em contato aí com o Júnior, ele está colocando o número do WhatsApp dele e colocamos também aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, para a gente detonar aqui a última questão. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 anelos. Se f de x é igual a x mais 12 é uma função, esse f de menos 1 é igual a 7, então é correto afirmar que essa função é. Então, vamos lá, família, qual é o mantra MPP para problemas de função? Ficou muito claro, interpretando aqui que é uma função do primeiro grau, pelo formato dela, é uma função do primeiro grau. E para resolver probleminhas de função do primeiro grau, aí entra a segunda técnica, você vai utilizar um mantra. É isso aí. Cara, na verdade, para todas as funções, primeiro grau, segundo grau, exponencial, cara, esse macete funciona para todas as funções. Qual é o macete? Qual é o macete? função rima com substituição. Agora, eu vou direto ao ponto. A função é essa daqui, f de x é igual a x mais 12. Então, o que significa isso daqui? Que quando x é menos 1, o resultado é quanto? 7. Então, aonde tem x na função, eu coloco menos 1 e no final é igual a função a quanto? A 7. Então, vai ficar assim, a vezes menos 1 mais 12 tem que ser igual a quanto? A 7. Acabou. Menos a é igual a 7 menos 12. Menos a é igual a menos 12. Menos 5, né? Perdão. Multiplicando aqui por menos 1 para ficar positivo, vai ficar a igual a 5. Aí, entra um conceito, né? Se o a for maior que 0, a função é crescente. Se o a for menor que 0, a função é decrescente. Como aqui o a é maior que 0, então, a função ela é o que? crescente. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra B, marco o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, que isso? Acabou a nossa aulinha, não acredito. É isso aí, família, mas não vai embora, que eu tenho um presente para você. Quer o resumo dessa aula? com todas as minhas anotações? Sim ou não? Se você quer ter acesso ao resumo dessa aula, entre agora mesmo para o grupo VIP da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Daqui a pouco, nós vamos colocar esse resumo com todas as minhas anotações para você. E não perca a oportunidade de entrar aí para o nosso grupo, o grupo dos 5%. Não perca essa oportunidade. Está legal? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o Júnior 021-9702-99443. Legal? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Não é um gasto, é um investimento. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.